Senhoras e senhores, tá na hora de ficarem preparados O cruz da zona todos acabam de cair E se qualiza o comando, onde não atoram as brincadeiras Pedimos pra nascer, morremos sem crescer Pedimos pra nascer, morremos sem crescer Essa coisa me dói, ai, me dói Essa coisa me dói, ai, me dói Teve no zampi a curtir, enquanto é Maria chorar Procurei Sapina Maria, me disse que perdeu um filho Um filho de cinco anos, meu cuero me subiu Fica toito, fica toito Essa morte me envenenou Pedimos pra nascer, morremos sem crescer Pedimos pra nascer, morremos sem crescer Essa coisa me dói, ai, me dói Essa coisa me dói, ai, me dói Será que a vez já chegou, nossos senhores já cansou Já estamos a morrer sem graça, sem desgraça Já sempre lamentamos a paz, mas agora estamos a morrer Com o doi, ouvi que fulano morreu Todos babões de a chorarem, a gritarem Toda criança a grisarem O tempo passa, as coisas mudam Mas agora não muda nada Pedimos pra nascer, morremos sem crescer Pedimos pra nascer, morremos sem crescer Essa coisa me dói, ai, me dói Essa coisa me dói, ai, me dói Música 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 Aí D-Boi, que lesboi, coita bringa, rala peca, batom de papai, dedo quento, taza, sou eu Balanca, musica, sona 2, já fui Pitimo para mais sere, muremos sem creixere, pitimo para mais sere, muremos sem creixere, essa coisa me dói, ai, me dói, essa coisa me dói, ai, me dói Pitimo para mais sere, muremos sem creixere, pitimo para mais sere, muremos sem creixere, essa coisa me dói, ai, me dói, essa coisa me dói, ai, me dói